A Rony acabou igualando os sete aces da Michele Pavão. Não é replay não, hein, fofão? De novo a linha de ajuda! É, São Caetano não tá tendo vida fácil. Só pra ter condições de ter um levantamento. Como fez a Duda Lima agora. Nayara Félix bloqueada, cobertura da Duda. Eduarda na saída de rede, defesa da Brie King. Valkyria levanta, Bruna Honório na pequena diagonal. Essa bola vai voltar de graça, nem voltar ela volta. É um time nervoso, né? A gente percebe, né? Tá desorganizado e muito mais uma questão de fato emocional mesmo. É, a gente percebe pelos erros que estão cometendo, né? As mensagens vão chegando. Natal Rodrigues em Manduri, estado de São Paulo. E vem o viagem da Bruna Honório. Bem executado pra cima da Nayara. Eduarda com Camila Leite. E fica no bloqueio! Péssimo nono ponto da equipe carioca. Ana no país do vôlei tá com a gente. O Rayan também. Camila Leite de novo. Laís na recepção. Brie King na pipe. Bruno Honório. Grande defesa da Nayara. Duas jogadoras na mesma bola, né? Micaela e Dara. Brie King com a Rony. Defesa da Nayara. Bola espirra, vai embora. Final do primeiro sete. Vitória do Sesc Rio Flamengo. Implacáveis. Vinte e cinco a oito. E a gente tá mostrando de novo aí o ponto final desse primeiro sete. Ataque da Rony. Por outro ângulo. Bola na diagonal. E depois da defesa, a bola saindo. Vamos já já aos números dessa primeira parcial. É um pouquinho mais de tranquilidade pra poder fazer o ponto. Jussi no saque. Micaela se agacha pra levantar. Camila Mesquita larga. Valkyria toca nela. Vem a Rony na entrada de rede na diagonal. Defesa da Laís. Camila Leite briga. Contra-ataque do Sesc. Largadinha da Bruno Honório. Não cai. Vai voltar de graça. Michelle. Brie King de segunda. Também não cai. Vem a Nayara do fundo. Defesa da Michelle. Brie King de manchete. Rony ataca. Defesa da Laís. Micaela. Camila Mesquita alivia. Defesa da Michelle. Saída de rede vem Bruno Honório na paralela. 3 a 1 pra equipe da casa. E um longo rali. É, já deu uma melhorada no vôlei. Tá dando mais ritmo agora. Mais defesas. Então a equipe da idade dele do primeiro sete. Até mesmo porque de vez em quando tem que dar um chacoalhão, né? Pra ver se a equipe muda a sua postura dentro de quadro. É verdade, fofão. Bem observado. Brie King levanta. Rony. Defesa da Nayara Félix. Micaela. Que engrossada agora. Vacilo da Rony. Dara levanta. Camila Mesquita. Defesa da Bruno Honório. Laís foi buscar. Michelle ataca. Toca no bloqueio da Dara. Micaela. Camila Mesquita. Começou mal, mas terminou bem, né? Esse ponto aí começou ralixo, mas depois até que melhorou. É, a Camila Mesquita ali dá uma valorizada nesse ponto aí que tava ficado ainda. Primeira vez aí que pôde trabalhar uma bola em condições. Laís na recepção. Brie King inverte. Agora o bloqueio tava atento ali pra Rony. Fundo meio com Nayara. Defesa da Brie King. Do jeito que deu a Rony. Bruno Honório. Rony fica no bloqueio. Duda Lima bota a Americana pra descer. E a diferença cai pra dois pontos. É, e a Duda agora foi bem esperta ali. Fechou bem a hora das atacantes. Micaela se desenvolveu no Fluminense e já passou pelo projeto do Sesc Rio. Um tocaço agora pra cima da Jusciele. O jogo tá empatado. Olha como fez falta, né? Aquela bolinha de cheque da Michelle. Exatamente. São pontos de graça que não pode desperdiçar. Saque da Brie King. Nayara na recepção. Micaela Duda Lima na diagonal. A defesa da Laís. Brie King levanta. Rony. Décimo sexto ponto da equipe carioca que se aproxima. E a Rony fazendo uma partidaça hoje. Muito tranquila. Pro Sesc Rio Flamengo vai a Jusciele. Bom saque! O Sesc Rio Flamengo vence de virada. Faz 29 a 27. Abre 2 a 0. Com o saque da Juscie Queen. Fazendo a diferença. Falhou a Camila Leite. Pra você ver de novo aí por outro ângulo. Um duro golpe no Sanca. Que teve aqui pelas minhas contas 4 set points. Vamos já já os números. Nayara. Micaela. Com Duda Lima na diagonal. Pegou Laís. Brie King levanta. Rony foi bloqueada agora. Finalmente pegaram a Americana. Saque cruzado na Laís. Se desloca a Brie King. Levanta de manchete. Mas levanta mal. Vacilo da Duda Lima. Valkyria. Duda Lima vai buscar. Nayara. Nayara. Defesa alta da Brie King. Laís com Bruno Honor. E o que bola foi essa? E o Sesc Flamengo se complicando ali nas bolas. E a Bruna agora tacou uma bola que não sei como ela conseguiu achar. Com o saque da Juscie. De novo a Juscie. Nayara agora na mão da Micaela. Valkyria bloqueando a Camila Leite. Nayara larga. Essa bola pega na quadra. Chegou um pouquinho atrasada ali na tentativa de cobertura a Brie King. É, chegou atrasada mesmo. Uma largada que foi alta ali. Dava tempo de chegar. Segunda bola de jogo para a equipe do Sesc Rio Flamengo. Michele. Brie King. Rony. Defesa da Nayara. Laís de manchete. Duda Lima jogou de graça. Recolheu a Rony. Vem do fundo o Michel. Para acabar com o jogo. Vitória do Sesc Rio Flamengo. 3, 7 a 0. 25, 8. 29, 27. 25, 20. 3 pontos para a conta. Festa da torcida carioca no ginásio do Tijuca Tênis Clube. Grande resultado para a equipe comandada pelo Bernardinho. Sesc Rio Flamengo que volta a quadra agora apenas no dia 8. Reis, Brie King levanta a Rony. Décimo sexto ponto da equipe carioca que se aproxima. E a Rony fazendo uma partidaça hoje. Muito tranquila. Para o Sesc Rio Flamengo vai a Jusciele. Bom saque! O Sesc Rio Flamengo vem-se de virada. Faz 29 a 27. Abre 2 a 0. Com o saque da Juscie Queen. Fazendo a diferença. Falhou a Camila Leite. Para você ver de novo aí por outro ângulo. Um duro golpe no Sanka. Que teve aqui pelas minhas contas 4 set points. Vamos já já os números. Nayara, Micaela com Duda Lima na diagonal. Pegou Laís. Brie King levanta. Rony foi bloqueada agora. Finalmente pegaram a Americana. É, bloqueio. Pegou o tempo certo agora, né? Marcação ali da Camila. Saque cruzado na Laís. Se desloca a Brie King. Levanta de manchete. Mas levanta mal, né? Vacilo da Duda Lima. Valkyria. Duda Lima vai buscar. Nayara. Defesa alta da Brie King. Laís com Bruno Honor. E o que bola foi essa? E o SESC e Flamengo se complicando ali nas bolas. E a Bruna agora tacou uma bola que eu não sei como ela conseguiu achar. Com o saque da Jússi. De novo a Jússi. Nayara agora na mão da Micaela. Valkyria bloqueando a Camila Leite. Nayara larga. Essa bola pega na quadra. Chegou um pouquinho atrasada ali na tentativa de cobertura. A Brie King. É, chegou atrasada mesmo. Uma largada que foi alta ali. Dava tempo de chegar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí